15 anos quando a gente se tornou campeões mundiais da Copa Nike a gente recebeu a proposta pra ir jogar no PSG e foi na época que o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, estava indo 2001, 2000? 2000 pra 2001, isso e nós optamos por ficar no clube porque tinha uma história, nós tínhamos iniciado uma história em 97 tinha uma expectativa grande a perspectiva nossa de subir pro profissional era muito grande também já com 15, 16 anos você sabia o que ia acontecer a gente estava tentando enxergar o futuro uma vez eu até comentei isso lá em Portugal com os colegas meus brasileiros quem se perguntava como é que era e foi exatamente isso que eu falei eu sabia que a gente ia virar e os caras começaram a dar risada mas realmente a gente tinha certeza que a gente ia chegar Nani, eu acho que faltou um pouquinho mais de cuidado e carinho com os guris em termos da direção e tal acho que isso faltou um pouquinho como ele falou do Sobbs e eu acompanhei também depois de 2003, 2004 e claro, estou falando isso agora me vem uma lembrança na cabeça desse negócio do carinho e quando a gente saiu do Inter a gente ficou um pouco desnorteado porque era o clube do coração era a casa de vocês era a nossa casa e aí de repente tu sai Diego saiu e foi pro Santos jogou, fez dupla com o Robinho retornou pô, é o momento de daqui a pouco botar eu fui pro Curitiba tu estava no Atlético fui campeão da Série B retornei e fui afastado então isso acaba mexendo com a cabeça ainda mais que é novo éramos novos, né? tinha 18 não, exatamente isso você já tinha jogado bastante tempo mas agora eu também me preocupei tinha 19 anos os caras tinham uma carreira muito grande ainda e o Inter optou por não acreditar nessa carreira dos meninos e o Inter investiu nos meninos desde novo ganharam tudo na base então acho que faltou muito esse cuidado esse carinho como tu falou com o Muricy do 2005 voltou e a gente botou porque o Muricy viu o teu início conheceu a história e valorizou o que tu fez por ele também em 2003 né, então e hoje hoje a paciência é muito maior é muito maior eu tenho um é muito maior